Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de noite, peço pra vocês aqui no canal se inscrever se você não é inscrita Deixa o like, comenta aqui embaixo e vou logo agradecendo vocês Muito obrigada pelas mensagens de carinho Recebi muita mensagem aqui no Youtube, no Instagram, no Whatsapp Gente, muitas mensagens, no Facebook também eu falei, é né De mensagem do meu vôzinho, gente, que foi morar com Deus, tá Dormindo no sono dos justos, não é fácil, gente, não é fácil Nossa, não é fácil ver ele, né Uma pessoa tão boa, sabe Lutou, né Bastante com a família, teve 14 filhos, né Bastante, uma família grande, minha família é uma família muito grande, gente Muito grande mesmo Então é isso, quero agradecer a vocês, Deus abençoe pelo carinho, pelas mensagens Deus possa retribuir em dobro tudo o que eles falaram pra mim, tá bom? E é isso, gente A vida continua, né A gente não pode parar, ficar só naquela Naquela Naquele pensamento ruim, sabe E porque meu vô, gente, foi na verdade um pai, sabe Não que eu tô substituindo meu pai no pai Nada substitui por ninguém, sabe Mas fala assim, né, porque ele ajudou a gente bastante Quando a gente era criança Ele, sabe, chamava a gente de pai na igreja Fazia, assim, de tudo pra gente seguir o caminho certo da vida, sabe Não seguir o caminho torto Ele e minha vózinho, que já foi também Minha vó faz dois anos que já foi E depois de dois anos meu vózinho, né Mas, Deus sabe Gente, não é fácil Aqueles vídeos que eu falei Fiz hoje cedo, no domingo Pra vocês Parece que, sabe Não tava acreditando Eu falando lá, mas Não, sei lá A ficha, sabe Só cai depois A gente pensa Na hora que teve Olha lá Né Meu vô que teve cantadinho Essas coisas Sabe Vem aquele sentimento Aquela vontade de chorar Sabe Saiu água do meu olho Nossa, gente É muito difícil Mas Deus Conforta o coração da gente Eu vou lá abrir a porta Porque o meu esposo tá chegando Ele foi levar a minha mãe Minha mãe tava aqui Minha irmã, meu sobrinho Tá tudo aqui em casa Então eu vou lá abrir a porta pra ele Eu já arrumei nossa cama Acabei de trocar a fronha E o travesseiro Ali, ó Acabei de trocar a fronha E o travesseiro da Maria E o meu, gente Aqui a fronha Tá até aqui, ó Eu vou até tirar daqui, né Porque Vocês vão ver eu aí lá Gente Pera aí Tá escuro Porque eu tô na cozinha Tá bom Só vou acender a luz aqui Pera aí É Passa no canal, gente Da minha espostaria Tá bom Vamos ajudar, gente A Jenny Lelê Canal Jenny Lelê A chegar nos 700 inscritos A Cinta da Flávia Muito obrigada Vocês Ajudaram ela a chegar também Vamos ajudar também Mais a Panam Quem mais? A Mayra Macedo Vamos lá ajudar ela É muito importante Vocês ajudarem ela Os links Tá tudo aqui embaixo Ó Fiz janta hoje, ó Tá ali A panela de feijão e arroz Eu vou fazer o meu marido Daqui a pouco Eu tô cansada Você tá cansada? Mas por que você tá cansada? Opa Por que você tá cansada? Fala pra nós Toda vez que a Maria fala Que eu tô cansada Eu falo O que você fez? É uma academia A cabecinha dessa criança Né, gente? Mas é isso Eu vou Amanhã eu volto Na segunda Pra conversar com vocês Fazer mais vídeos Gravar o que eu vou fazer A vida continua, gente A vida não para, né? A gente não pode ficar lá No canto quieto Deprimido, né? Porque a gente fica aí depressivo Mas eu sabe o que faz, né? Obrigada a vocês As abençoas Jesus te ama, né? E eu também Meninas Já levantei Hoje é segunda-feira E falar pra vocês Se você não sabe A minha irmã Que mora com a minha mãe Que tem um molequinho lá O Joãozinho Meu sobrinho lindo Ela tá vendendo a Boticário Se você quiser alguma coisa Me fala aqui no Seu WhatsApp Né? Que ninguém vê seu número Eu te chamo lá Se for realmente ficar Eu te mando A revista pra você ver Sei lá Alguma coisa Pra ajudar ela Tá bom, gente? Acho que era muito grato a vocês E quem comprar alguma coisinha, gente Nem se for Coisinha, sabe? Baratinha assim Eu vou mandar beijo Em todos os vídeos Tá bom? Bom, já arrumei a cama Olha Tava guardando esses sapatos Que se lá Vou gravar pra ela Gente, esse que eu ganhei Olha, ele tá bonzinho Olha só Olha pra vocês verem Ó Tá bonzinho Tá limpinho também Tô colocando a mão na cama assim Porque tá limpinho Tá Ó Tá bonzinho, gente Olha que coisa chique Só aqui, tá vendo? Mais fora, ó Olha pra vocês verem Eu amo ganhar as coisas Já falei pra vocês, né? Aí a Maria tá vendo As aventuras de Poliana Ela ama ver, gente Eu guardo aqui, ó Aí Eu guardei também, gente Esse sapato Pra mim, ó Tá vendo que bonitinho? Eu tenho que aprender Os assaltos Sei lá Eu quero aprender E a bota que eu ganhei Tá ali Agora Eu vou fazer almoço Vou arrumar almoço Dez, três Amanhã Ó Como vocês viram no vídeo, gente Ó a cortina que eu ganhei Muitas de vocês Falaram pra mim Abaixar o varão, né? Mas só que esse aqui, gente É cortina de cozinha Daí Pra ela não relar aqui embaixo Entendeu? Aí fica pela metade Assim Aí Se eu abaixar ela O varão Aquela outra cortina minha Ela vai pegar aqui embaixo Daí não dá, né? Que eu vou usar a outra também Outra cortina, gente Eu coloquei aqui, ó Tá vendo? Então Não dá pra eu abaixar por causa disso, tá? Mas eu gostei da dica de vocês Bom Ai Abriu a janela Gente, tá assim um dia, ó Tá nublada Vou te passar um banho lá Olhando Aí eu vou fazer essa carne Bife de boi Pegar o gás, né? Gás Gente, minha esposa Teve comprar outra Outra mangueira Outro tudo aqui Só porque Aquela outra Tava Não tava vencido O registro, sabe? Fazia nem um ano Que eu não tinha comprado Tava novinho Aí ele é feito de fábrica Tava coisado aqui, ó Tava vazando Aí ele comprou Esse aqui é bem melhor, gente Porque, ó Você desce facinho E sobe facinho O outro era um Nossa, era muito duro Aí esse leite aqui Vou guardar aqui em cima Ó Feijão Aqui tá meio Um cacadinho Mas eu vou pôr Água fervendo dentro Arroz Eu vou fazer um pouquinho E macarrão Pra, né? Complementar E a carne Que eu vou fazer também Bom, meninas Estou aqui na cozinha Estou fazendo macarrão Né? Olha como que eu estou fazendo Eu estou seguindo uma dica De uma amiga, né? Eu antes Eu despedaçava tudo o macarrão Vocês vão ver os pedacinhos Ali dentro da panela, né? Mas eu tô deixando ele assim Eu amei essa ideia Olha Eu nunca na vida tinha feito assim A segunda vez, ó Tá vendo? Ele vai cozinhando E vai se desmanchando Tá vendo? E aqui, gente É a carne Bife que eu tô fazendo Sabe? Bem pouquinho óleo Mesmo Ali eu já esquentei o arroz Aqui, ó E aqui É o feijãozinho, gente Olha pra vocês verem Eu já tinha fervido a água Naquele canequinho ali Vocês estão vendo, ó Aqui E o feijão Ele estava aqui Em cima da mesa O que eu fiz? Fui lá, esquentou a água Joguei dentro do feijão E ferveu na hora E, gente É muito prático Eu coloco as coisas fervendo Por exemplo Ah, vou fazer um Um macarrão E eu não sei o que lá Mas hoje eu tô com pressa Vocês vão lá Levanta Coloca a água pra ferver Ou dentro do arroz Qualquer coisa Vocês vão fazer Carne cozida E, gente Ajuda demais Olha só Nem um minuto aqui Já tá Olha só Tá fervendo E vocês gostaram demais Mesmo da dica que eu dei É Não colocar água Tipo A carne vai cozinhar Já vou pôr água da forneira direto Não, gente Incrua a carne O negócio fica duro Pode acontecer Que a carne fica molinha Fica deliciosa Mas A carne vai ficar encruada Ferve a água Você joga água fervendo Já na carne Né? A carne já tá ali Fria Fritando Já Não precisa pôr água da torneira E o arroz ajuda bastante também Tá bom? Vou continuar dando dicas E vocês querem Dicas Pra banheiro ficar limpinho Cheirosinho Eu vou gravar vídeo Se vocês quiserem E também tem várias dicas, gente Que eu tô vendo Eu tô marcando Aqui na minha cabeça, né? Pra eu poder gravar pra vocês Porque vocês estão gostando demais De receita De dicas Tô amando também Eu vou continuar gravando Se vocês gostar Vou visualizar o vídeo Deixando like Comentando, gente Eu vou continuar gravando Esses videinhos, sabe? E também me ajuda bastante Ó como a carne fica aqui Ó Ela tá bem, ó Tá vendo que já tá meio queimando? Que não tem óleo Bem pouquinho óleo Tem mais óleo dela mesmo, sabe? E o macarrão, gente Ó Vou começar a mexer assim ele Tá vendo, ó Meio que esparramar ele Tem uns pedacinhos quebrados Que já estavam quebrados Ó, tá vendo? Que ele já deitou aqui E comer macarrão assim É a melhor coisa Se você sente dentro de um restaurante É muito gostoso Então aqui, ó Só falta o macarrão mesmo E o feijão Pegar caldão grosso Que eu amo E Eu vou limpar meu banheiro agora Vou fazer uma misturinha, né? Só que eu vou gravar vídeo pra vocês Não vou mostrar aqui Porque Aí vocês vão querer ver o vídeo, né, gente? É um vídeo bem legal Como manter seu banheiro Limpinho Cheiroso Creio que vocês já sabem, né? Mas que essa dica é minha Se alguma quer recém casada Pode não saber, gente Mas é isso, ó Já a carne já tá curtinha, ó Ó, gente Eu tá queimando no fundo da panela Porque, olha Eu coloquei um pingo de óleo só Muito pouco mesmo Isso é mais a gordura da carne mesmo Gente, quanto mais natural A gente puder A gente come, né? Eu só coloquei sal também Não coloquei nem um tempero diferente Eu vou tentar evitar Tipo, sazão Essas coisas É uma delícia, gente Mas infelizmente O negócio cai tanto mal Eu vou tentar Tentar Não utilizar É mais difícil Porque Eu tenho uns ali E sabe, gente? É tão difícil O sazão é tão gostoso, né? Agora eu vou Dar uma empatia no meu banheiro Eu vou Fazer a misturinha Que eu vou gravar vídeo pra vocês Mas eu não vou mostrar Porque eu vou gravar vídeo, né? Daí você não vai querer ver vídeo Não é verdade? Minha amiga A minha misturinha está pronta Mas eu não vou contar O que eu coloquei aqui Gente, isso aqui deixa o banheiro Maravilhosamente limpo Cheiroso É pra aquelas limpezinhas, sabe? De a cada Uma vez na semana Se você quiser fazer Pode fazer todos os dias também Mas aí você escolhe, tá bom? Opa Ei, Maria Aí, gente Eu vou passar aqui na pia, né? Primeiro eu vou dar uma lavada Que eu gosto Amo lavar a pia Porque eu não gosto de ter suje Todo dia eu tenho que fazer isso Ó, limpar Tá vendo a soa Aqui dentro do banheiro De noite, ó Ok, esquenta, né? O chuveiro é bem quente Vou passar no vaso sanitário também Vou passar nesse Negocinho aqui também Aí se você quiser vídeo, gente Dessa misturinha Nossa É mega Maravilhosa Vocês coloquem nos comentários Que eu vou gravar um vídeo Só somente dela, tá? Ela é assim, ó Eu coloquei nessa coisinha de Tasta rosa Não tinha muito mesmo Nossa, tinha isso aqui Não tem problema misturar, não Eu vou lavar aqui Meninas Já lavei a minha pia Estou passando a misturinha que eu fiz O certo, gente Seria eu fazer o quê? Ter um borrifador Mas o meu esposo ficou para uso E não tem Então eu tenho que comprar outro, né? E estou passando com esse paninho aqui Aqui na pia Olha, gente Ficou muito limpinho Muito cheiroso É uma dica Nossa, mega Mega maravilhosa Como eu falei Para a dona de casa, ó Fica muito limpinho, né? Também lavei Aqui eu sempre jogo Que boa Pura Mas eu não vou jogar hoje Vou jogar a misturinha que eu fiz Porque ela é muito boa também Tem os produtinhos, né? Que matam bactéria também Então eu vou jogar a misturinha Ó Sabe até um borrifador Mas não tem, gente Então vai ter que ser aqui mesmo E vou passando aqui Vou passar no vaso agora Tá bom? E é isso Meninas Olha Peguei outro negocinho De detergente Mas sabe Desigualmente tem problema Porque Porque pronto Você sabe Que E é isso Que sabe Desde que eu ganhei Eu comprei, não lembro É Importante Ele é bem forte Claro Esse aqui é um plástico Meio seco, gente Aí eu estou me olhando Meu macarrão, ó Tá vendo? Eu quero Não, Maria? Aí eu coloquei o computador aqui, gente Porque ali não estava pegando internet Aí eu arrumei a sala Só tirei as bagunças Uma bagunça que estava Deus livre Aquela blusa de pelão Eu não vou usar Acho que vou dar para a minha cunhada Que sabe Deu alergia para mim Aquela blusa de pelo Pra quem não assistiu o último vídeo Vai lá, gente Assistir Porque É muito legal, tá? Eu ganhei roupa Uma blusona de pelão Assim, muito linda Quentinha, mas não deu certo Ou seja, ajuda aqueles negócios Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Vou no canal das minhas quatro parcerias Vamos ajudar elas, tá bom? Se você quer canal divulgado Contate comigo no Instagram Manda mensagem por lá Que vamos ser parceiras Vou divulgar você, tá bom? E o que eu vou falar? Eu vou continuar esse vlog Comenta aí embaixo, né? Se vocês querem aquele vídeo Da receitinha de dicas, né? É como manter o banheiro limpinho Com produtinhos muito lindos Que você tem em casa, gente Tudo que eu tenho aqui Vocês com certeza vão ter na casa de vocês, tá? Como vocês já sabem Não tem chiqueza em casa O produto de limpeza que eu tenho É aquele simples mesmo Que você sempre vê E, gente Olha só Resolveu aparecer, ó Tá vendo? Eu mostro assim Às vezes não aparece Mas é assim, ó Olha só Resolveu aparecer Beijo, gente Tchau